Desculpe, com licença, deixe-me passar. Nossa! Lanchonete do Lee, quatro homens feridos. Preciso de duas ambulâncias. O que aconteceu aqui? Eles foram atropelados? Não, cara. Foi uma briga. Um cara sozinho acabou com eles em segundos. Ele ainda está lá. É aquele. Vire para mim, senhor. Deixe-me ver suas mãos. Devagar. Identidade militar vencida. Trinta e oito pratas. E uma escova de dentes. Sem endereço fixo. Em outras palavras, um sem teto. Lesão corporal dolosa é crime neste estado, senhor... Richard. Primeiro nome, Jack. Sem nome do meio. Você vai pegar de dez a vinte anos quando os rapazes em quem bateu puderem depor. Prenda ele e leve para a delegacia. Duas coisas acontecerão nos próximos noventa segundos. Como é que é? A primeira. Aquele telefone ali vai tocar. A segunda. É você quem vai usar estas algemas. A caminho da prisão. Ora, que profecia magnífica, senhor Richard. É um tal de Major Turner, do 110º CID da Polícia Militar de Alexandria, na Virgínia. Você e aqueles caras lá fora cometeram um erro ao atuar em terras que pertencem ao exército americano. Do que é que você está falando? De sequestrar imigrantes. E vendê-los. A PM está a caminho agora. Se dependesse só de mim, eu o mataria logo. Não vai parar de tocar. J.F. Raymond Woods. Quem é você, afinal? O cara que você não esperava. Obrigado. Exército dos Estados Unidos, centésimo décimo, agente elite. Major Turner, por favor. Um momento, por favor. Aqui é a Turner. Major S. Turner. É ela? Com quem eu falo? Aqui é a Jack Richard. Não acredito. Que bom, finalmente, falar com você. Obrigada por nos avisar sobre aquele xerife. Não, é... Eu é que agradeço. A sua ajuda naquela situação difícil. É o que nós fazemos uns pelos outros, não é, Major? Sou ex-major. Uma vez, Major, sempre Major. De onde está ligando? Acho que nos arredores de Independence. Não tem certeza? Não tem muita importância, eu viajo muito. Eu fiquei sabendo. Do que mais soube? Ah, por favor. Você é uma lenda por aqui. O pessoal queria saber por que pediu baixa. Bom, digamos que... Eu acordei um dia e o uniforme não servia mais. Exército dos Estados Unidos, Sgt. O pessoal fez com a remenda por aí. O pessoal fez com a sua cuidada. Sua escolha? O pessoal quer passar para a minha vida toda. Aqui, eu tenho uma pessoa boa, me dar uma vez. O que é isso?